Toda na bala e pulando, salve, salve o meu que ouve Vamos ficar aqui no outro, minha vossa filha Esta vez é uma raja, alguma rua do caminho Algo punhão de amor traído, leva ao meu destino Meu bem, vem correr comigo Vem viver comigo, vem correr perigo Meu bem, na bala, na bala, na bala